Olá, boa tarde. Eu me chamo Isadora Gonçalves e estarei aqui falando sobre o ensino de astronomia itinerante nas escolas. Nós estamos apresentando na amostra de trabalhos acadêmicos que ocorre aqui na Universidade Federal de Rondônia e também o nosso encontro de física de Rondônia. A nossa equipe é composta pelo professor doutor Ariel Adorno e pelo professor Raul Komen. Nós somos quatro bolsistas que, como integrantes, temos eu, Isadora Gonçalves, Cássia Caroline, Cecília Lenggruber e Isa Maria. Bom, o nosso trabalho consistiu em um projeto. Esse projeto se chamou A Viagem do Passado ao Futuro, o caminho das estrelas. O que seria? Seria levar o ensino de astronomia para as escolas, para as praças, e assim é onde a gente conseguiu visualizar que era um ambiente que a gente poderia estar trabalhando nesse assunto tão bacana. E o que ocorreu? Existe um processo para a gente poder levar para as escolas que a gente organizou em quatro atividades, que seriam as palestras sobre astronomia, que envolvendo assuntos de evolução estelar, evolução do nosso universo, formação de galáxias. O segundo tópico seria observação de planetas e estrelas, que seria utilizando os telescópios que nós temos aqui no Clube de Astronomia, que também é vinculado a esse projeto. E palestras sobre meteoritos e em si a exposição de meteoritos também. Nós aqui temos na nossa galeria meteoritos lunar, meteoritos marcianos e alguns fósseis também. E ele consiste num processo de solicitação, que seria através de um link, né, que eu vou estar mostrando agora. Existe um processo de solicitação desse evento, né, dessas atividades na sua escola. E ele é feito através de um formulário. Até então, a gente recebe essas demandas e em seguida a gente manda um e-mail de confirmação se a gente vai conseguir ou não atender essa atividade. Nós temos materiais aqui, como a nossa maquete, que ela simula o sistema solar. Nós temos as fotos, né, nós temos fotos tanto de astrofotografias como fotos comuns, né. E também temos aqui a nossa galeria de meteoritos. Temos os nossos telescópios, que são a principal ferramenta, né, que a gente tem utilizado durante esses eventos. E assim a gente tem atingido algumas escolas aqui da capital, de Rondônia. No interior também a gente conseguiu chegar também ali no Amazonas. E conseguimos desenvolver várias atividades lá. Eu vou estar mostrando aqui, através dessas imagens, as atividades que a gente desenvolveu aqui em Porto Velho. Aqui a gente tem algumas escolas, tanto no ensino fundamental 1 e 2, que são as crianças, né, que se mostraram muito curiosas, tiveram bastante perguntas durante as palestras, durante os eventos, tanto nas palestras como nas exposições de meteoritos. E na exposição da maquete, elas se interessaram muito. E a gente também deu palestras, assim como vocês podem ver aqui, para jovens, né, para os adolescentes também. E a gente fez o evento conciliando tanto a maquete, como os telescópios, como as palestras. E também a gente levou o nosso varal de fotos. Bom, além da gente realizar esses eventos aqui em Porto Velho, realizamos também uma expedição astronômica. Levamos o nosso projeto para o interior de Rondônia. A gente conseguiu ir em Espigão do Oeste, Alta Floresta, Alto Alegre, Vilena, de Paraná e Arquenes. Foram essas as solicitações feitas, né, durante o ano. E a gente conseguiu conciliar durante uma semana, para poder estar realizando esse evento que é tão bacana, né. Esse evento que a gente consegue levar a astronomia para as escolas, para as praças, como a gente foi. Levamos nas praças, em centros históricos, a cidade de nosso interior, né. E o que a gente levou? Levamos a nossa maquete, a nossa equipe também conseguiu levar o telescópio. Levamos as fotos, os meteoritos. E a gente trabalhou uma palestra que era mais voltada para meteoritos, né. A gente conseguiu atingir um público muito grande, tanto crianças, jovens e também adultos. A gente conseguiu realizar um evento muito bacana no interior do nosso estado. E, como eu havia dito também, realizamos uma expedição astronômica no interior do Amazonas, aqui do lado. A gente conseguiu ir ali na IFAM e na UFAM. Na UFAM a gente foi na inauguração do Espaço Ciência, que é um espaço muito bacana que eles têm lá. Eles utilizaram madeira para poder criar um espaço ciência em si, né. Lá dentro a gente conseguiu observar alguns experimentos. Lá dentro a gente conseguiu também expor o nosso varal de fotos. Levamos o telescópio, levamos material para a gente estar expondo lá também, né. E na décima semana de Ciências e Tecnologia, a gente já deu umas palestras. Conseguiu fazer observação. Conseguimos fazer a exposição dos meteores, que a gente também tem na nossa galeria. E, para finalizar, o projeto Uma Viagem do Passado ao Futuro. O Caminho das Estrelas realizou, nesse ano de 2022, várias atividades nas escolas, né. Como eu havia dito, em escolas, praças, parques. E, durante essas administrações, essas realizações de eventos, a gente percebeu que o nosso objetivo foi totalmente atingido. O que seria? Seria atingir e levar às escolas o conteúdo de astronomia, né. Levar esse ensino de astronomia de qualidade para as escolas, para a população de Porto Velho, para o nosso interior, ali para o Amazonas. Por quê? Porque a gente sabe que é um conteúdo pouco trabalhado e que é muito necessário no nosso dia a dia, na nossa vida. Porque a astronomia em si, ela estuda sobre tudo, sobre a evolução do universo, como surgiu tudo isso e como a gente vai viver, né, daqui a alguns anos. E a gente percebeu também que, durante toda essa organização do evento, a galera que estava ali esperando a gente, estava totalmente apoiando o projeto. Estava todo mundo ali muito entusiasmado, não só antes, mas durante o evento. Ficou todo mundo muito interessado durante as apresentações que a gente estava fazendo. E sempre tinha gente ali questionando, querendo saber mais e mais. E foi um evento muito, muito bacana que a gente realizou. Foi muito satisfatório a realização de cada um desses eventos, em nome do Clube de Astronomia, né. E então, a gente percebe em si a importância do ensino de astronomia, pelo fato de que muitos professores que a gente atendeu, né, muitas escolas que a gente atendeu, eles não se sentem capazes de realizar o evento, por não ter o conhecimento ou por não ter materiais, né, à disposição para poder estar realizando esse tipo de atividade. E então, esse projeto que a gente tem, a gente tem conseguido atingir e atender essa necessidade, né, da população. E por fim, eu quero agradecer a atenção, quem tiver dúvidas, quiser entrar em contato, está aqui no meu e-mail, minha rede social. E gostaria de fazer um convite, né, quem quiser conhecer mais sobre esse projeto, sobre esse trabalho, está aqui nas nossas redes sociais, temos canal no YouTube, Instagram, TikTok, Spotify e assim por diante. E assim por diante.